Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na BR-381, onde inicia o lote 3.1. Mas peraí pessoal, como que pode ser BR-381 se eu estou vendo uma linda cachoeira, uma cascata maravilhosa? Sim, é verdade. É igual eu falei para vocês em outro vídeo. Você que viaja pela BR-381 pode ver essas paisagens maravilhosas. Eu disse também que é onde começa o lote 3.1. Ele começa no município de Jaguaraçu e termina no município de Antônio Dias. Mas nós não vamos nessa direção. Eu vou mostrar para vocês onde está a BR-381. Vamos subindo e vocês vão acompanhando as nossas imagens, tá ok? Vem comigo. Aí a gente já consegue ver o rio Piracicaba. E eu vou derivar um pouquinho para a esquerda e girando. Eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. Vou nessa direção aqui. É assim, é a respeito da BR-381, tudo a mesma coisa. Vamos lá então. Aqui nós já estamos vendo já, pessoal, que é o lote 3.1. Mais à frente, eu já falei para vocês também, em outro vídeo, que é onde será construído a praça de pedágio. Pelo menos o mapa mostra isso aí, tá? Aqui nós estamos vendo também que o Exército está fazendo a operação tapa-burato. Ela começou há mais ou menos uns 10 dias, 15 dias, talvez. E aqui está no sistema pare e siga, tá vendo? Aqui está posicionado os veículos do Exército. Estão controlando o trânsito. É que realmente esse trecho aqui, pessoal, é um trecho que ele está bem ruim, bem ruim. Como tem outros também. Aqui, olha só, é onde o projeto contempla a construção da praça de pedágio. Nós vamos um pouquinho mais à frente. Deixa eu subir aqui, que o sinal está ficando um pouquinho ruim. Aqui, eu vou subir mais, para que a gente tenha uma melhor visão. E nesse ponto aí, pessoal, é onde começa o outro trecho duplicado, tá vendo? Deixa eu falar outra coisa para vocês, enquanto vocês vão ter essa imagem. Eu vou falar novamente sobre a questão de pedágio e vou fazer o seguinte. Nós, deixa eu ver aqui, deixa eu gerar um pouquinho mais aqui. Isso. Aqui agora, mais um pouquinho. Deixa eu subir mais, para facilitar a visão. Eu vou falar um pouco sobre pedágio. É um tema que normalmente eu trago na nossa página, mas você, você é contra o pedágio das rodovias aqui no Brasil. Mas eu sei, poxa, mas essa pergunta sua é uma pergunta difícil de responder assim na lata. Tá, é verdade. Mas vamos fazer assim, olha. Para que vocês tenham ideia, o pedágio na BR-135, que liga Curvelo, é de Curvelo, deixa eu voltar aqui. Desculpa aí essa acelerada nessa condição aqui, nós vamos estar voltando. Mas é o pedágio que, na BR-135, liga Montes Claro, norte de Minas, a Curvelo, tá? O que acontece? A partir de agora, motos passarão a pagar o pedágio de R$ 4,35, e veículos de passeio R$ 8,70. Também serve também para a LMG 754. Aqui na nossa região, nós temos a LMG 760, que está sendo construída, que liga a cidade de Timota, BR-262, e está em pleno vapor. Deixa eu passar outra informação para vocês, que é o seguinte. Desde dezembro de 2018, quando assumiu a administração das estradas, a Eco-135 já prestou 30.242 socorros mecânicos, 6.725 rendimentos médicos e 20.000 guinchamentos. Então o que acontece? É um serviço que é prestado 24 horas. A gente tem essa tranquilidade, viajar numa rodovia pedagiada. Mas ao mesmo tempo, pessoal, não sei se vocês concordam, é muito caro esse pedágio, na minha opinião. Nós vamos estar encerrando o vídeo aqui agora, e deixando um forte abraço a todo você que é inscrito no nosso canal. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um joinha. E no mais, tudo de bom para vocês! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.